Três líderes norte-coreanos, incluindo o número dois do regime de Pyongyang, reuniram-se este sábado com altos funcionários sul-coreanos em Saúl para conversações. Um encontro raro que aumenta as esperanças de um desgelo entre os dois países após décadas de confrontos. O encontro decorreu num hotel. A delegação norte-coreana foi liderada por Ang Pyong, o oficial político superior do Exército Popular da Coreia do Norte, e considerado por analistas externos o segundo mais importante oficial do país, depois do líder supremo Kim Jong-un. Dois secretários do Partido dos Trabalhadores também estiveram presentes.